O Centro-Oeste, nesta proposição da medida provisória 599 do Governo Federal, seria liquidado. Mato Grosso do Sul perderia 33% da sua arrecadação de ICMS, Goiás perderia 27% e Mato Grosso 18%. Quem suportaria? Nenhum desses estados suportaria. Amazonas, liquidaria, Espírito Santo, liquidaria, Santa Catarina, liquidaria. 13 estados seriam prejudicados neste momento e 14 teriam pequenos ganhos. Eu pergunto, aqueles que têm ganhos pequenos de imediato, como fariam a médio e a longo prazo se as empresas que lá estão instaladas retornariam aos estados de origem? Na realidade, esta proposição que foi feita de uma forma com boa intenção, uma reforma tributária, tem que ser reforma tributária no bojo de todos os problemas que cada ente federado tem, que são diferentes uns outros. Que coisa! Que coisa!